Não há outro como o tú, soberano e fiel. Não há outro como o tú, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Amém. Amém. Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Tu és o alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus 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 Tu és Jesus